Durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa, deputados criticaram a atuação de integrantes da Guarda Municipal de Itajaí pela abordagem a um vendedor ambulante. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o jovem que vendia doces na rua Ercílio Luz, sendo imobilizado por um dos agentes que o segura pelo pescoço, enquanto o outro tenta algemá-lo. O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, classificou a ação como violenta e exagerada, já que o rapaz estava apenas trabalhando. É um jovem de 17 anos, que estava vendendo alfajor na rua para conseguir pagar um curso que ele queria fazer para se capacitar. Esse jovem tem também um irmão de 12 anos, que tem câncer e ele vem, parte do que ele vende, dos alfajores que ele vende, é para ajudar o seu irmão em casa. E se isso aqui não é para revoltar, eu não sei mais o que deve revoltar ninguém. Se alguém não é tocado por isso, não é tocado por mais nada. Porque isso aqui é uma pessoa honesta, que tem o seu trabalho criminalizado pela ação do Estado. Outros deputados também se manifestaram e propuseram o acompanhamento do caso pela Comissão de Direitos Humanos. Não pode se passar despercebidos, não pode ser uma ação administrativa, não pode ser, ah, vão agora responder um termo administrativo dentro. Isso é um crime de tortura e tem que servir de punição pedagógica, de advertência. Então, eu solicito à mesa diretora que expresse o ofício à Comissão de Direitos Humanos para análise da possibilidade de outras medidas, inclusive, porque o crime é evidentemente muito grave. Nós estamos falando de algo que cresceu muito no Brasil, que é o trabalho informal. Assim como ele, nós temos milhões de brasileiros que estão tendo que ir para a rua, buscar o seu sustento, da forma como conseguem. E nós precisamos, na verdade, fazer com que as prefeituras olhem para essa realidade e viabilizem, inclusive, condições para que essas pessoas possam sobreviver como qualquer cidadão tem direito. Obrigado.